Veja, um búfalo afogando um leão. Continue no vídeo e entenda. Os búfalos africanos são animais grandes e pesados, parecidos com vacas, nativos da África. O búfalo africano pode estar ativo durante o dia e a noite. Eles são sociais e vivem em rebanhos que consistem em fêmeas aparentadas e seus filhotes. Esses enormes animais vivem em rebanhos para se proteger de ataques de leões. Seus principais inimigos. Quanto maior um rebanho, menor serão os ataques. Em Um Orgulho de Leões, as leoas são as principais caçadoras. Mas leões baixos também caçam, como a seguir. Cinco leões atacam um búfalo no lago. Muitos animais usam os rios e lagos africanos para escapar de ataques, mas muitas das vezes isso não funciona. Os leões se assustam e correm, deixando seu amigo para trás. Capturar um animal como o búfalo não é tarefa fácil, pois um búfalo sozinho enfrenta vários leões. O búfalo se revolta e luta com o leão. É impressionante! Na maioria dos avistamentos, é sempre o búfalo que morre. Mas num vídeo de hoje, o leão é massacrado e acaba morrendo afogado. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino para receber o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho